Opa, tudo bem com você? E a pergunta que não quer calar, Neymar vai ou não vai para o Paris Saint-Germain? Mídia Goals Muitas informações, notícias, comentários e até boatos, só mesmo o garotinho Neymar para responder, vai Neymar! Muitas informações, notícias, 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 notícias... Como estão as negociaciones, Neymar? Entra aí? Aqui, aí eu vou de Paris Globo, boa noite! Boa noite! Carro, 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 carro... Vale! 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 Vale, vale! Vale! Vão com aいつ Pode garantizar que Neymar vai seguir no Barça? Vale! Pode garantizarlo ou não? Pode desmentir a oferta de Paris Saint-Germain? Não desmonte nada. Se vai ficar Neymar no Barça ou não? Se vai ficar ou não? É certo o que dizem no Brasil, que aceitaram as condições do PSG? Vai viajar amanhã a París. Se vai para París amanhã? Vai viajar amanhã a París. Pode garantir que Neymar vai seguir no Barça esta temporada?